Arma de fogo, faca e até taco de beisebol. Objetos que foram apreendidos com membros de torcidas organizadas e que nada tem a ver com futebol. A Delegacia Estadual de Investigações Criminais criou em março de 2023 o GEPROT, Grupo Especial de Proteção ao Torcedor, com o objetivo de colocar as mãos em criminosos disfarçados de torcedores. Foram autores já 11 operações, pelo menos 56 mandados de prisão que foram cumpridos, 55 mandados de busca. O caso mais emblemático aconteceu em novembro passado. Um ônibus com torcedores do Vila Nova e outros passageiros foi atacado por membros da torcida organizada do Goiás com pedradas. O motorista ficou gravemente ferido e a ambulância que transportava ele para o hospital também foi alvo dos bandidos. A operação mais recente foi realizada nesta segunda-feira e terminou com cinco pessoas presas. Estavam lá no bar, identificaram um indivíduo que torce para o time rival e para eles foi o que bastou. Para emboscarem esse rapaz, usaram arma de fogo, renderam os meninos e espancaram ele com golpes na cabeça. O titular do GEPROT relata que a maioria dos homens e mulheres presos nas operações tem ligações com outros crimes, como roubo e tráfico de drogas. E que a apreensão de menores em meio aos bandos é frequente. É para ser só uma disputa saudável entre duas equipes com o objetivo de colocar a bola entre as traves adversárias. Mas o futebol cada vez mais vem extravasando o noticiário esportivo e ganhando as páginas policiais. E a escalada da violência prejudica os torcedores civilizados. Em Goiás, desde 2018, os clássicos só podem ser realizados com torcida única nos estádios. O Grupo Especial de Proteção ao Torcedor conta com o apoio de uma promotoria de justiça que cuida exclusivamente de casos envolvendo torcidas organizadas. O intuito é aplicar a lei contra os indivíduos que usam os jogos de futebol como fachada para o cometimento de crimes e cada vez mais se antecipar as ações criminosas. A gente vem obtendo as medidas catedrales que são importantes para fechar as investigações e são indivíduos que vêm ficando presos.